Lei garanta membro-governo utiliza viaturas de estado e haloron feriado. Comandante Unidade de Trânsito, município Dili, afirma lei e orientação atoprende membro-governo de Beuza, carreta estado. Comandante Unidade de Trânsito, município Dili, inspetor Domingos Sarmento Gama, afirma lei e orientação atoprende membro-governo de Beuza, carreta estado durante haloron feriado. Inspetor Domingos Sarmento Gama, atua assunto, né? Onde já tem preocupação público, quando membro-governo não utiliza viaturas de estado e haloron feriado. Mas bem, a reação reage em Rússia Equipa Conjunta, no PNT, Unidade de Trânsito. Na Rússia Média Social, público questiona quando a proibição usa carreta de estado durante feriado não considerado e a discriminação, não é justo, também aplica-lhe para o funcionário, chefe de departamento, diretores nacionais, não diretores gerais. Comandante Unidade de Trânsito, município Dili, relata membro-governo e direito tomado atuja viatura de estado, também lei fordala. A placa é nesse biro, né? E está lá, beleza, a certa mensagem é a autorização que ele usa, e a autorização que ele usa. Então, a toda a carga que ele usa, é a imunidade que ele usa. A não ser que, e a orientação rumo, o chefe do governo, não vai se atacar, não vai ser um feriado, não vai ser um feriado, então, ele atua a orientação, não vai ser um feriado, mas, quando você tem a orientação rumo, ele vai ter as medidas, também vai ter membro-governo, que ele vai ter direito à imunidade, ele vai ter as medidas. Também lei for garantia para ele usar. Comandante Ney Manifesta, regras proibição utilização viatura de estado, e reloram-freado, executa atuja orientação primeiro-ministro, da urmã-tandruac, deve assumimos pastar nessa ministro interior. Domingos, Sarmento Gama Hateteng, la reta orientação, o chefe do governo, atuja prende membro-governo, deve usar careta estado. Fortunato Martins, Miguel Faluchay, Erdeter.